Todos vocês que tem mãe religiosa, faça isso pelo menos uma vez na vida. Cheguem na casa da mãe de vocês, 3 da manhã. Agache ao lado da geladeira. Quando der 3h33, que segundo a atividade paranormal, é o horário do demônio, eu quero que todos vocês façam esse barulho aqui, ó. Deixe 15 segundos em banho-maria e depois repita. Inicialmente pode parecer uma bobagem, mas fazer o barulho do demônio sendo tua mãe de Deus, é engraçado pra porra. Nesse momento acontece uma coisa maravilhosa. Minha mãe acorda, destranca a porta, abre a porta. Sabe quando a pessoa tá com tanto medo do demônio, que ela coloca só um olho pra fora? Porque caso o demônio apareça, chupa esse olho e tem esse pra correr. Colocou só o sharingan. Essa piara é pra poucos. Eu falei, e ela abriu a porta. Tiago? Tiago, Tiago, eu meto a mão na tua cara. Tiago, Tiago. Tiago não brinca com o demônio, que ele é traiçoeiro. Olá, dona Nisse. Tiago, eu sei que é você que o demônio não sabe meu nome. Eu sou o demônio. E eu sou sua mãe, moleque. Eu que te dei a vida pra tirar ela é dois palitos. Eu vim lavar a sua alma. Tiago, você não lava suas cuecas, Tiago. Quer lavar a alma dos outros? Só que pra quem tá discutindo com o demônio, minha mãe tá muito confiante. E aí eu falei, quer saber, eu vou assustar essa véia pra caralho agora. Aí eu bati o pé no chão em direção a ela, tipo... Quando eu fiz isso, pra se proteger do demônio, ela trancou a porta. Como se o demônio temesse fechaduras. E eu acho mais da hora que quando eu tava correndo pra direção ao quarto, aí ela fez um contra-feitiço que eu achei maravilhoso, que é, ela trancou a porta e falou... Tá amarrado! Que isso não funciona, né, gente? Vamos concordar? O que que minha mãe tava esperando? Porque imagina, o demônio tá correndo assim, ó. Aí minha mãe fala, tá amarrado! Imagina, corta pro demônio aí, filha da puta! Voltei pra trás da geladeira e falei... Nesse momento, acontece uma das coisas mais engraçadas da minha vida. Minha mãe se enche de energia, coragem, determinação. Destranca a porta. Abre a porta. Ela tá ofegante. Porque é a minha mãe, não é o Constantino, né? Vamos concordar. Ela tá ofegante. Vai dando seus primeiros passos. E falou uma das coisas mais engraçadas da minha vida. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se eu for lá e for o Tiago... Eu mato ele! Chegou lá, era eu, na posse de quebrador pra mim e falou... Retardado! Isso é hora de fazer o barulho do Nefistáfolis! Tiago, imaginei só. Se o capiroto sai do inferno, entra no corpo do cachorro e o cachorro chupa nosso zóio! Você não sabia que o cachorro e o demônio tem algo em comum, por isso que o nome dos dois é cão?